Manda Caru Só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já tá pintada Só vive suspirando, sonhando acordada O pai leva o doutor, a filha aduentada Não come, não estuda, não dorme nem quemada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor nem examina Chamando o pai de lado E de logo esturdina Que o pai da idade Que pra tal menina Não tem só remédio e toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar 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 Mandar Caru quando pulou na seca É um sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Meia comprida não quer mais Sabado baixo, vestido bem citado Não quer mais vestido em mão Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já tá pintada Só vive suspirando, sonhando acordada O pai leva o doutor, a filha aduentada Não come, não estuda Não dorme nem canada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor nem examina Chamando o pai de lado E de logo esturdina Que o mal é da idade Que pra tal menina Não tem o só remédio e toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar 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 Ô balançado bom! Oeste do céu Numa tarde bem tristonha Gado muge sem parar Lamentando seu vaqueiro Que não vem mais a boiar Não vem mais A boiar Tão dolente a cantar Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo É porque eu deixe em namor Estação do céu O nome é esquecido Nas quebradas do sertão Nunca mais ouvirão Seu cantar, meu irmão Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Ei, garoto Sacudido numa corra Desprezado do senhor Só lembrado do cachorro Que ainda chora a sua dor É demais Tanta dor A chorar com amor Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Ei, garoto Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Do meu campo do coxo Essa conta a história de um bom raqueiro nordestino Tengo, lengo, 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 lengo Tengo, lengo, 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 lengo E aí, gado, oi E aí Quero saber e sinto por você De onde vem tanto querer Eu nem mesmo sei porquê Explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que aconteceu Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer Eu nem mesmo sei porquê Explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Eu só sei que aconteceu Quando estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo que faço pra me controlar Vou enlouquecer Fico esperando você me olhar Me chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Célula estilizar O balançado O balançado bom No machucado Não sei o que sinto por você Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Eu só sei que aconteceu Quando estou em algum lugar Quando estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo que faço pra me controlar Vou enlouquecer Fico esperando você me olhar Me chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Vão na minha cabeça Ela vem como um carnaval E toda paixão recomeça Ela é bonita, é demais Não há um posto seguro, futuro também não há Mas só chanta a diferença quando ela dança, dança Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, demais Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é bonita Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é demais Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é bonita Ô garçado bom! São Luan estilizado Doma da minha cabeça, quero tanto lhe ver chegar Quero saciar minha sede milhões de vezes, milhões de vezes Na força dessa beleza que eu sinto firmeza e paz Por isso nunca desapareça, nunca me esqueça, eu não te esqueço jamais Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, demais Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é bonita Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é bonita Doma da minha cabeça, ela vem como um carnaval E toda paixão recomeça, ela é bonita, é demais Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é bonita Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é bonita Eu digo e ela é bonita, é bonita, é bonita, é bonita